Eu falo que eu sou péssima Péssima pra criar música, gente Eu sou muito ruim Eu sou melhor tomando café mesmo Oi, meus amores Tudo bem? Estou de volta Pra mais um vídeo aqui no nosso canal Aliás, o nosso primeiro Vídeo do ano, gente E palmas pro nosso primeiro vídeo Gente, ó, eu até me arrumei a caráter Tô com brilhos, tô poderosa Porque a gente vai falar das famosas Gente, sim, sim Márcia, mas você nem mandou Ninguém dá like e se inscrever Então corre lá, se inscreva no canal Deixa seu like, ó Me siga lá no Instagram Arroba Mamá Schultze E se você quiser, tiver com vontade Tiver afim, siga meu brechó também Arroba Mamá Shop e brechó Bom, gente, vou tomar um cafezinho Olha, eu trouxe água com a taça da riqueza Hum E eu trouxe café Mas a pessoa tem tão pouco glamour Que uma tem uma unha de cada cor Bom, gente, hoje eu vou fazer um vídeo Que eu tenho vontade de fazer há muito tempo Eu amo ficar olhando Passa carnaval Passa réveillon Passa natal Festa de fulano Casamento de ciclano Eu adoro ficar olhando os looks das famosas E dá meu pitaco, né? Que mulher gosta de dar pitaco na roupa da outra Mas, gente, lembrando que a gente aqui Não quer cagação de regra, não, tá? Então, assim, é uma brincadeira A gente vai comentar um pouquinho do look das famosas Vou comentar do meu também Porque, né, a gente tá aqui Tem que botar a cara a tapa Vou deixar por último o look que eu mais gostei E o look que eu menos gostei Que eu achei mais pobrinho Ou, enfim, que eu não gostei de alguma coisa E o meu look que eu achei, assim, uau Tá bom? Então vamos começar com o meu look, né, gente? Porque, né, vamos já Vamos começar dando a cara pra bater Bom, gente, eu usei uma saia da loja Aquamar E uma blusa Na verdade, eu queria pôr um bode Mas, na verdade, na verdade, na verdade Eu ia pôr uma blusa ombro a ombro Só que eu tava com muito complexo de gordinha E eu achei que eu fiquei parecendo Ia manjar a rainha do mar Que iam jogar oferendas pra mim Se eu saísse daquele jeito, né? Porque eu fiquei... Não sei, gente Alguma coisa eu impliquei Então eu vou chegar aqui pro lado Que eu vou colocando os looks aqui, tá? E aí eu confiei a minha ideia, gente Eu falei assim Ah, eu vou colocar a saia Porque eu já tinha comprado, já tava com ela E botei uma blusa de 1930 Porque eu tenho essa blusa há muito tempo É uma blusa da escala E aí eu prendi nas calcinhas pra ela não subir Ela tinha uma fenda linda essa saia Óbvio que eu ficava forçando pra fenda aparecer E a gente sai bonita na foto Porque eu sou dessa, gente E uma sandália também de 1925 Que eu já usei 365 vezes Inclusive, eu acho que eu uso em todo o Réveillon É uma sandália dourada da Dumont Linda, linda, linda Eu amo essa sandália É... Eu acho que nesse look Eu acho que nenhuma peça é de brechó Eu não tô lembrada se a sandália eu comprei em brechó ou não Mas enfim, gente Esse é um... Foi meu look de Réveillon Então eu já comecei dando... Colocando o meu aqui, tá? E vamos agora ao segundo look Na verdade não é um look, gente Eu quero mostrar... Eu queria muito ver o look dela Mas eu não achei uma foto de corpo inteiro Da Bruna Tavares Eu amo a Bruna Tavares Ela é a rainha das meias Rainha do esfumado E eu vim mostrar essa maquiagem, gente Porque tá muito bapho Essa maquiagem da Bruna, gente Tem um cantinho meio preto Com um tom meio arrochado E esse vestido dela parece estar bapho, hein Ela tava em Las Vegas, gente Chique, né? Gente, chique é outra coisa Eu amei essa make, gente Coloquem aí no... Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários Qual foi o look que vocês mais gostaram A make... Eu acho que eu só separei essa mesmo Mas é porque eu achei Eu acho que o look dela deve estar incrível Mas infelizmente, ó Tem duas fotos Eu vejo que é uma coisa com muito brilho Eu amo brilho Mas não dá pra ver o look completo Porque ela não postou Eu procurei, mas não achei Então, Bruna Tavares Arrasou na make, gente Falei aí o que vocês acharam, tá? E agora a gente vai pro segundo look Que eu particularmente não gostei muito, tá? Mas é a minha opinião Que é da Lívia Andrade Ela colocou um vestido todo prateado Mas é um vestido que, não sei Me deu muita agonia o dedo do pé dela também Gente, eu tenho muita agonia com o pé E aí esse dedinho aberto me incomodou Mas enfim, gente Ela é linda Eu acho a Lívia Andrade Uma das mulheres mais bonitas da atualidade Mas eu não gostei da maquiagem Não gostei do cabelo Não gostei do look Eu sei que era praia Porque ela tá em Jericoacoara E no Ceará Mas não curti, gente Esse cabelo não ficou bom A maquiagem Eu acho que tá faltando uma maquiagem Parece que ela tava na praia Jogou esse vestido por cima E foi pra festa Não achei que evidencionou Não achei que deixou o corpo dela bonito O corpo dela ficou super quadrado E ela tem um corpo maravilhoso Mas enfim, não curti, tá, gente? Vocês coloquem aí o que vocês acharam Do look da Lívia Andrade Agora uma blogueira que eu amo Amo, amo, amo A Evelyn Hagley Olha só que linda A familhinha toda de branco, gente Eu gostei Eu gostei, sabe? Eu gostei do look dela Ela tava... É um vestido que é tipo um shortinho A única coisa, a coisa que eu tenho pra falar É que eu acho que é muita transparência hoje em dia Quase todas Se você olhar aqui os looks que eu vou colocar Muitas usaram essa opção de transparência Alguns looks eu nem separei pra trazer Porque eu achei que ia ficar muito igual Mas eu achei ela linda Eu acho ela maravilhosa Tá maravilhosa Achei bonito, gente Tá bonita, maquiagem tá bonita Cabelo tá bonita Tá gata É mãe Então assim Evelyn Eu acho você incrível Ó Um beijo, tá? Agora a gente vai falar de Flávia Pavanelli Que colocou um vestido bafférrimo Eu achei lindo Achei um dos mais bonitos, tá? Dos looks que eu trouxe Ela fugiu daquele negócio de transparência Bumbum de fora Não sei se o vestido dela tem fenda Eu acho que não Vocês estão vendo aí a foto Achei que ela tá linda, loira Mas eu não curti essa make, tá? Não sei o que que foi Esse olho Parece que ela não tem sobrancelha Achei o vestido maravilhoso Super lindo Diz aí o que que vocês acharam Do lookzinho da Flávia Pavanelli Eu só não curti muito a make Mas é a minha opinião Eu não gosto muito desse tipo de maquiagem Mas, gente Lembra que eu falo que eu não gosto de cagação de regra? Exatamente Gente, se ela tá se sentindo gata Se ela se olhou no espelho e falou Gente, eu tô maravilhosa E quem sou eu na fila do pão Pra dizer, Flavinha? Hum, muda esse olho Que eu não curti É a minha opinião apenas, tá, gente? Agora, próxima Gatíssima Gravidíssima Mari Maria É, eu achei o vestido dela lindo Eu não entendi essa pose dela Que ela tá nessa foto Parece que ela tá com a perna aberta Mas, se vocês olharem bem pro pezinho Vocês vão ver que tem um pezinho cruzado Como se ela estivesse de lado Mas ela não tá de lado Então, não sei se ela tá sentada num banco Com a perna meio aberta Não sei pra dar o efeito no vestido Eu não entendi Mas achei o look lindo Achei a maquiagem muito bonita Cabelo lindo Achei o vestido lindo Eu usaria esse vestido fácil Achei ele maravilhoso Mari Maria Arrasou, hein, mulher? Bom, gente Agora o nosso próximo look É da gatíssima Mari Saad Uma blogueira top também Faz várias maquiagens incríveis Acho ela linda Ela tá com um corpo, gente Olha a coxa dessa mulher, gente Sério Fixa na coxa Tá uma coxa a la Sabrina Sato Vocês viram que tá bem parecida? Agora Eu não usaria esse tipo de roupa Mas eu, gente Eu Eu, Márcia, tá? Achei bonito Eu gostei muito desse card O cardigan que ela tá usando Muito, muito, muito Eu usaria com um vestido Mas não um macaquinho Acredito que ela esteja Num lugar meio praiano Porque ela tá de rasteirinha Então deve estar É um look mais praia Talvez por isso Até o macaquinho Mas eu usaria um tubinho prata Com esse cardigan Que é lindo Eu fiquei apaixonada Gente, eu adoro o cardigan Eu achei lindo, lindo, lindo Mas ela está um arraso, gente Porque que corpo é esse, Mari Saad? Conta pra gente A próxima gata aqui da lista É Mariana Rio, gente Achei ela bonita Gente, e esse abdômen? Não tô sabendo lidar com esse abdômen Me deu uma invejinha Assim, de leve Já passou Mas Ela tá na praia Com certeza Inclusive eu vi outras fotos Desse look Ela tá na pé na areia mesmo Pra mim é um biquíni Tá? Até eu vi um site falando Ah, é um biquíni Com Comprou um tule E amarrou um No biquíni É mais ou menos isso O site foi até um pouquinho mais Além Falou que amarrou na calcinha Mas aqui é um biquíni Bem bonito Ela está linda Não tô questionando Se ela tá bonita ou feia Ela tá muito bonita A maquiagem tá linda O penteado tá bonito A escolha das joias Super ornaram com look É um look praia, gente Pra quem vai passar o réveillon Na praia É ok Tá bonita Agora nosso próximo Look, 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 look É a nossa Gente, calma aqui Pra eu tomar um café Que eu tô olhando pro café Desejando Mas não para falar É a nossa linda Marina Rui Barbosa Ruiva, linda Chique Glamurosa Porém achei O vestido pobre Tá? Vocês podem Pra mim é uma camisola Gente, no meu aniversário Dezessete anos Eu usei Um vestido Bem parecido com esse Só que era curto E era realmente Uma camisola Tá? Era um vestido De cetim Só que o meu era champanhe O dela é branco Mas pausa pra bolsa Com as alças De bolinha de gude Gente, olha a bolsa Cheia de bolinha de gude É tendência, gente Vocês pegam uma clutch Façam Pega a bolinha de gude Do filho Amarra num tecidinho E pronto Cara, você tá Super em alta Não curti tanto o penteado Não gostei muito Da maquiagem Não foi o look Que eu menos gostei Tá? Ela é linda Então assim Mesmo que ela não esteja Uau Assim, super linda Ela ainda é muito gata Muito mais gata Que eu, inclusive Mas não gostei Da sandália Não gostei A bolsa Bolinha de gude Me incomodou um pouco E achei o vestido pobre Não é um vestido feio Só achei pobre Gente Eu fico pensando nisso Deus não dá asa cobra Se eu tivesse o dinheiro Dessas mulheres Eu ia viver na pedraria Gente Eu ia ser tanto Eu pobrinha Já tô aqui Cheia de brilho Imagina eu rica O próximo look Eu tinha a primeira foto Que eu vi Foi essa foto aqui Que eu vou colocar Pra vocês É a Grazi Massafera E eu não tinha O vestido Não dava pra ver Parecia um rosa Bem clarinho Na foto Não parece Um rosa bem clarinho Meio tie-dye Assim na saia E aí eu achei Uma outra foto Vou colocar aqui Pra vocês Do look Não nela Numa outra pessoa Deixa eu só achar Aqui no celular Peraí E ele é um rosa Super escuro Um super escuro Também exagerei Gente Mas é um rosa Mais vivo Eu achei o vestido Bonito Esse tipo de modelo De vestido Parece um biquíni Eu não curto muito Mas talvez Porque eu tenha Mais busto Eu não sou tão Magrinha Que nem elas Então acho que É por isso Que eu não curto Mas não é um vestido Feio Eu gostei mais Do que da Marina Rui Barbosa E Graça Massafeira Arrasou com Caio Castro Vocês viram as fotos Babado que rolaram aí Procura aí Que vocês vão ver Gente Eu não vou por aqui não Mas procurem vocês Vocês vão ver Babados as fotos Gente Confesso que Deixa pra lá Gente Abafo o caso O que é ela Gente Poderosa Absoluta Sabrina Sato Gente Sabrina Gente A perna dela A perna dela Humilha Olha só Eu usaria Lembra a Marina Saad A Marina Saad Marina é ótimo Vou colocar o look Aqui também Junto com o da Sabrina Eu usaria o vestido Da Sabrina Com o cardigan Da Mari Saad Não entendi Essas luvinhas Da Sabrina Sato Tá Não entendi Mas Sabrina É Sabrina Né gente Ela é um pouco exótica Às vezes Na escolha dos looks Dela Achei que ela tá linda Ela tem um corpo Sensacional A sandália Tá bonita A maquiagem Tá bonita Achei o cabelo Bonita Só tiraria Essa luva Gente Achei essa luva Assim um pouco Over E eu adoraria Colocar o cardigan Da Mari Saad Aqui no look Da Sabrina Mas Ela é linda Né Mas é um vestido Cai na mesma coisa Da Marina Achei um pouco Simples Ela pode usar Gente Por que Ela pode usar O mundo Gente O mundo Ela pode ter O que ela quiser E aí é um vestidinho Que eu achei Meio básico Mas Enfim Ela arrasa De qualquer forma E essa perna Gente Dá uma irritadinha O próximo look Que eu vou mostrar Pra vocês É a nossa blogueira Gabriela 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 Poliese Linda Maravilhosa Também Com o abdômen De dar um pouco De raiva Mas vamos As considerações Tá O vestido Não é feio Eu só achei Que essa parte De cima Vocês não tem a sensação Que um peito É maior que o outro Olha só Não dá essa ilusão Ótica Talvez seja O ângulo Que ela esteja Tá Mas Achei a saia Linda Mas não curti A parte de cima Do vestido Também não gostei Desse negócio No cabelo A maquiagem Ela não se maquia Muito mesmo A Gabi Ela usa umas maquiagens Bem Bem Naturais A maquiagem Tá bonita Não tá feia Não Só não gostei Do negócio Do cabelo E achei O vestido Não gostei Aqui me incomodou No busto Parece que o peito Tá torto Parece que um olho Tá aqui Outro aqui Assim Não parece Gente Ou é só eu Que sou invejosa Não sou invejosa Não Porque o look Que eu achei Mais bonito É de uma mulher Incrível Também O próximo look É da Andressa Suíta Ela que é esposa Do Gustavo Lima Mãe de uns filhos Maravilhosos Gente Ela é linda Linda Vamos às considerações Do look dela Eu gostei Eu sei que talvez Não agrade a todos Mas é um look Que eu super usaria Ele é bem a minha cara Eu gosto muito Dessa pegada De saia Godet Com cropped E achei Que ela fugiu Da mesmice De todas as outras Que a gente viu aqui Que é normalmente Se bem que a Mari Saad E o cardigan dela Também fugiram Eu gostei muito Da saia Achei linda Gostei do top Eu acho ela Uma mulher linda Eu batei No sapato dela Gente Eu quero pra mim Esse sapato Eu super gostei Essa bolsinha Que não cabe Nem no celular Me incomodou um pouco Porque gente É uma bolsa Que só cabe um batom E olha lá E um dinheirinho dobrado Porque não cabe Nem uma carteirinha Não cabe mais nada Gente É só Talvez a chave do carro E um batom Não dá nem o documento Hein gente Eu acho que não dá nem Pra levar carteira de motorista Aí dentro Mas enfim Gostei bastante Do look da Andressa Andressa Arrasou hein mulher A próxima linda Maravilhosa É a Camila Coutinho Ela tava usando Um vestido assim Uma coisa meio grega Vocês acharam Com barriga de fora Um coque Tava linda Gostei bastante Do look que ela escolheu Também foge Daquele negócio De Eu vi muitas fotos De até desconhecidas É muito aquela pegada Tipo da Evelyn Regli É transparência É uma calcinha Com look esboaçante É Com renda Muita renda E não que eu ache feio Eu acho lindo Maravilhoso Mas ela fugiu um pouco Dessa pegada Tá super chique Super bonita Ela também tem um corpo lindo O próximo look Que eu vim trazer aqui pra vocês Laura Brito Que é uma blogueira que eu amo Ache ela uma fofa A Laurinha escolheu um vestido Que na verdade gente O vestido não é bem assim Tá Eu vou mostrar a foto dele Ela deu um jeito De amarrar na cintura Pra dar uma cinturada O vestido eu acho até Que ficou mais bonito Mas na verdade Esse vestido Ele é um vestido Bem soltinho Eu vou trazer a foto Aqui pra vocês Olha aí a foto dele Inclusive Tássia Naves Aí com ele Aí tem O da Tássia É um modelo inverso Ele é branco Com meio marronzinho Meio dourado Aí dessas outras duas moças É o vestido Exatamente igual Da Laura Brito Vocês veem que Elas estão usando Como se fosse uma saída de praia Porque gente rica Usa essas coisas caras De saída de praia Gente É assim mesmo que funciona E a Laurinha Colocou um cinto Que eu achei Que foi muito esperto O vestido Ficou muito bonito Achei ela linda Eu acho ela linda Eu acho que ela se veste Super bem O look de Natal Dela também Tava bafo Gente Vou botar aqui O look de Natal Dela pra vocês verem Um vestido vermelho Eu amo vermelho Tava gata Não tava A Laura Brito A Laura Brito É linda Maravilhosa Super simpática Pelo menos eu acho Não conheço Super simpática Parece que é amiga dela A gente troca o whatsapp Inclusive Chegamos agora Aos dois looks O look que eu mais gostei E o look que eu menos gostei Eu vou começar pelo que eu menos gostei Deixa eu explicar antes De eu mostrar Não é que eu achei feio Eu achei De todos os que eu mostrei Eu achei o mais pobre De todos Mas de repente Essa é a pegada Que ela tava Eu não sei Porque a gente Quando a gente fica aqui Avaliando o look Dando pitaco na roupa dos outros A gente não sabe Que tipo de festa é Se é uma festa mais armada Se é uma festa mais simples Se é uma festa em família Se é um super evento Entendeu Então É complicado a gente falar É muito simples Mas às vezes ela tá em casa Com a família dela Super de boa É um vestido que eu usaria Pra ir ao cinema É um vestido que eu acho bonito Mas de todos os looks Que eu mostrei Foi o que eu achei mais Tá ali com a Mari Rui Barbosa Pra falar a verdade Eu acho até que o look Da Mari Rui Barbosa Eu achei mais pobrinho Que o dela Porque a Mari Rui Barbosa Tá com cara de que tá indo Pra uma festinha mais arrumada E a Bruna Malheiros Eu já vou colocar aqui O look dela Achei pobre Vocês não acharam? Gente, eu tenho um vestido desse Bem parecido com esse Que eu comprei na Renner Nada contra a Renner, gente Eu amo a Renner Aliás, do jeito que fala Parece até que compra em loja Muito cara, né? Mas enfim Achei pobre Achei a maquiagem bonita Achei o cabelo legal Mas não gostei Do look Não sei porquê Achei o vestido Muito pobrinho, gente Perto, né? De todos os outros Que a gente viu Achei pobre E agora vamos O look que eu mais gostei Ela que é maravilhosa, gente Ela é uma super referência De moda pra gente aqui De influenciadoras Tá lá com a Tássia Naves Que é a Camila Coelho, gente Gente, olha esse vestido Gente do céu Eu queria ele pra mim Eu não achei a foto dele De costas Mas atrás Aqui vocês estão vendo Aqui no ombro dela Atrás São tudo tiras Com strass Gente do céu Esse vestido é um arraso Pra mim foi o look Mais bonito De ano novo Sem falar desse bronze, né? Que me incomodou um pouco Eu que tô que nem a parede É essa A parede e eu aqui A gente tá aí, irmã? Bom, meus amores Espero que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo É a primeira vez que eu faço Se vocês gostarem Eu trago de outras coisas De Natal Sei lá, gente Agora vamos pros próximos Quando alguém casar Fizer festa A gente traz uns looks Ou eu trago looks aleatórios mesmo Pra gente conversar Pra eu dar meu pitaco Não que eu tenha muita moral pra isso Mas enfim, né? Todo mundo dá pitaco no meu Deixa eu dar pitaco no dos outros também Um beijo no coração de vocês E ó Até a próxima Que esse ano seja um ano De muitas realizações De muito trabalho Pra mim E pra todo mundo aqui no Que me acompanha Pros meus inscritos De muita luz De muita saúde De muito amor De muita prosperidade Que 2020 Seja o nosso ano Porque vai ser o meu Eu tenho certeza Um beijo no coração de vocês Lembre-se sempre Porque eu amo muito vocês Sem vocês Eu não sou ninguém Tá bom? Tchau Um beijo Um beijo no coração de vocês Um beijo no coração de vocês